E a Tong continua a acompanhar os bastidores da sessão fotográfica dos clãs. Esta vez já estamos mesmo mesmo no final, já está toda a gente a arrumar as roupas e chegou a altura de falar do espaço onde tivemos a sorte de um domingo à tarde poder fazer e improvisar uma sessão fotográfica. E esse espaço é uma loja muito, muito interessante, um espaço de trabalho também muito interessante na cidade do Porto, que se chama CRU e tem comigo uma das grandes responsáveis por esse projeto, que é a Tânia Santos. Olá! Olá e muito obrigada por nos teres deixado invadir aqui a tua CRU durante a tarde de domingo, tirando-te a tua única folga. Valeu a pena, foi gentil, foi repetido. E o que é que se passa aqui na CRU? O que é que vocês fazem aqui? Bem, como tu disseste, a CRU é constituída por dois espaços distintos. É uma loja, uma loja de autores e também um espaço de co-working. Esse espaço de co-working é um espaço de trabalho, onde se partilham os recursos, os serviços e é exclusivo para atividades criativas. O que foi feito aqui hoje. Também não foi assim tão à margem do que a gente faz, porque nós também acolhemos alguns eventos, algumas produções, se calhar um bocadinho mais pequenas, mas foi dentro do âmbito que a gente costuma aqui fazer. Não aos domingos, mas é uma exceção que vale bem. O que é interessante nisto é a contaminação que se consegue através de um espaço como este, que encontram artistas de várias áreas. Nós acabamos por descobrir a fotógrafa responsável por esta sessão fotográfica, um pouco por uma exposição que aconteceu aqui, pelo trabalho dela ter passado também pela CRU. Por isso estamos duplamente agradecidas a tudo que nasce aqui. É uma coisa que só acontece realmente em espaço de partilho e colaboração com um espaço de co-working. As coisas acabam, as sinergias acabam por acontecer e a partilha e o encontro de profissionais que fazem depois uma equipa engraçada, isso acontece com frequência. E quantos anos tem a CRU? Vai fazer dois. Ah, todos. Então também todos. Mais uma vez, obrigada. De nada. Obrigada, Nath.